Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre a nossa Assembleia de Prestação de Contas. Já temos que completar 17 anos de 2017, com a estrutura muito forte dos servidores públicos, com a participação na gestão, com a participação na construção do nosso plano de saúde. Hoje, a maior condição do nosso estado, com 211 mil vidas, uma rede hospitalar, uma rede de centros ambulatoriais, centros diagnósticos, que colocaram a CACEMES entre as maiores empresas do Brasil. Esse é resultado de um trabalho profissionalizado, mas também da participação de todos os servidores públicos. Presidente, quanto aos hospitais de Columbá, que foi exposto aqui na apresentação, tem assim algo para falar? O Hospital de Columbá está quase pronto, mais alguns meses nós entregaremos o hospital em funcionamento para a população de Columbá e Ladá.